Assado de tiras? Então bora, que esse é o vídeo de hoje! E aqui pessoal, um belo assado de tiras, que nada mais é que a costela cortada na transversal e quando o osso é pequenininho e arredondado desse jeito, significa que é uma costela do dianteiro. Aqui pessoal, uma dica é sempre deixar a grelha esquentar bem antes de colocar carne, isso facilita na hora de virar, colocando com a grelha bem quente, ela já dá aquela tostada, né? Nos pontos de contato ali, o que facilita na hora de virar, ela não vai grudar tanto. Se colocar com a grelha fria, geralmente a carne fica bem grudada na grelha. Dourou bem dos dois lados, até ficar bonitona desse jeito aí, tá pronto, pelo menos pro ponto que eu gosto. Eu dei uma temperada ali, né pessoal, antes de levar pra churrasqueira, com sal e pimenta do reino dos dois lados. Não precisa nem falar, né? Essa daqui é costela, então é um corte extremamente saboroso, eu sou muito fã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima!